E aí galerinha do YouTube beleza aqui é o Flávio Silva com mais um vídeo aqui do at dog galera opa acabei de matar um civil aqui né Nossa minha habilidade aqui tá um lixo né é parte daqui o vídeo parte 7 né eu demorei um pouco aí para postar vídeo aí tive alguns contratempo aí no serviço mas tá de boa tô voltando é na verdade eu demorei um pouco com o at dog na verdade mas eu coloquei outros vídeos aí entendeu e o at dog demorei um pouco porque falta de tempo mesmo aí e fica difícil para você gravar e trabalhar ao mesmo tempo então mas aí a medida do possível tô fazendo tudo aí é assim que posso Beleza galera então vamos para missão é já tinha acionado aqui o gps aqui e eu eu saí do esconderijo e tipo recebi uma uma mensagem aqui do amigo vamos até a parte da do mapa ali para gente poder fazer a missão é não sei que missão é ainda deixa até dá uma conferida aqui que eu simplesmente coloquei o gps lá e não preste atenção vestido em camadas então tem alguma coisa lá com vestidos em camadas não sei nem que porra é essa mas vamos lá conferir só chegando lá para conferir então vamos também próximo aqui virar aqui é direita normalmente estou destruindo tudo aqui e deixar o carro aqui no lugar de estacionar né com certeza quando a gente voltar eu acho que o carro não vai estar no lugar então vamos lá opa guarda isso menino tem o que a tá centro correcional bailey recentemente atualizar um lugar com a segurança moderna da pluma travas em rede vigilância automática se o cara estivesse em uma prisão antiga eu teria um problema mas nisso a broma tinha razão realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia parado larga a arma no chão agora vamos atrás da cabeça anda vamos lá nossa cara é rápido então é é fuja da sua cela então foi de foi de propósito aí né que o a idempi se é se entregou aí os policiais alguma coisa a gente vai ter que fazer então ó tem um policial ali e olha vamos esperar os policiais saírem dali para a gente poder meter o pé então eu tenho que hackear vamos ver se vai dar para hackear então vamos dar uma olhada aqui nas câmeras da vasculhada aqui opa mais um segurança opa nossa não tá dando para hackear ali vamos procurar autossegurança a outro segurança aqui cara acho que é aqui que a gente tem que entrar nossa isso então vamos sair aqui no sapatinho aqui opa caraca o policial ali e agora cara e agora velho a missão fracassada cara eu fui identifica é fui identificado vou cortar o longe vai demorar para caramba valeu galera bem galera voltando aqui né a gente deu missão é fracassada aí é vou ver como é que eu vou sair daqui né vamos vamos acessar as câmeras aqui nossa mano o guarda vai vir aqui então vou acessar essa aqui bem vamos como é que a gente vai acessar de cima se guarda tá muito parado aqui deixa eu ver aqui em cima alguma coisa para a gente hackear aqui segurança não dá deixa eu ver se dá lá daquele guarda lá calma aí não não dá não dá tá osso então cara nossa velho tá sinistro aqui galera não tô encontrando aqui tô meio perdido deixa eu ah deixa eu ver se segurança aqui ele vai fazer a curva aqui não é possível isso garoto não tem nada a ver não já já tinha feito isso antes deixa eu ver aqui deixa eu ver se outro segurança aqui não dá não dá não dá tô conseguindo deixa eu ver se aqui será será vai vira 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 dando isso vamos ver se aqui 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 é uma e não sei o que lá calma aí será que é esse aqui não não tô conseguindo cara ó ó ó aquele guarda lá cara ó aquele de baixo lá ó ó é aqui que tem que ir ó deixa quando ele ó nossa velho ó isso é isso aqui eu acho que eu tenho que me esconder né pronto senão ele vai me ver ó ele lá eu tenho que entrar ali rapá agora entendi isso garoto ó tem que fazer alguma coisa aqui ué ué o que que eu tenho que fazer aqui e rapá ah deixa eu ver aqui ó o cara tá olhando ali cara nossa velho e sai daí rapá cara eu tenho que fazer uma parada aqui eu não sei o que que é velho opa acho que eu consegui hein e rapaz sai daí sai 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 danado agora eu acho que eu tenho que descer né então calma aí acho que eu tenho que descer aqui isso mesmo agora eu tenho que descer desativar destravar tem que fazer alguma coisa aqui jorge encontrei o cronograma onde é o pátio de exercício bem e agora como é que vamos sair daqui ó o cara tá lá deixa eu ver se tem segurança aqui atrás né não tem não ó tem que entrar ali ó ó ó rapidamente nossa velho deixa eu travar ó lá sai isso garoto ah que isso cara quase conseguindo velho não acredito mano vem galera a gente voltou né pra cá objetivo acesse a rede então é essa missão aqui tá muito tensa né quer dizer essa missão toda ela é tensa porque aqui você não tomar cuidado você é detectado tem segurança ali é vamos tentar aqui passar despercebido aqui rapidamente é vamos olhar aqui os guardas à esquerda tem um lá no canto ele vai ficar olhando pra cá então não vou ficar aqui opa ó quase ele me detectou isso eu vou abrir lá porta deixar aberta já eu vou esperar esse guardinha aqui sair né que tá aqui no canto aqui mano ó ele vai sair só esperar um pouquinho começou a caminhar o outro tá voltando aproveitar aqui o embalo ó isso fica bem aqui ó pra não ser detectado ó o segurança tá olhando lá ó voltou a olhar o carequinha começou a sair opa não é possível que eu ser detectado de novo opa e agora vou meter o pé vamos 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 isso garoto agora conseguimos ó tem um guarda aqui agora como é que vamos passar por aqui cara ah rapaz aqui ó vamos abrir aqui ó deixa eu ver aqui se tem como abrir não tem calma aí cara como assim cara não tem como nossa velho aqui deixa eu ver aqui cara eu perdi o outro segurança não era pra me ter feito isso ó caraca que merda velho e agora será que tem como entrar aqui cara acho que eu tenho que entrar aqui é possível isso cara como vou fazer isso o cara tá meio aqui meio desconfiado ó tá voltando o segurança lá não vou ficar ligado que quando ele voltar eu tento hackear ele ó pronto acho que eu consegui hein será que eu consegui vamos ver nada velho nada e agora e agora solução solução rápida não nossa velho que que eu tenho que fazer aqui mano deixa eu dar uma olhada por aqui não aqui não tem como já vim daqui opa deixa eu hackear se Se guarda de novo. Eu tenho que... Eu tenho que arrumar uma solução aqui. Não é possível o painel voluntário. Não tem nada aqui, cara. Será que é aquilo ali, ó? Que bosta, velho. Caraca, tô demorando muito. Perdendo muito tempo aqui. Ó, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, cara. Ó, aqui, cara. Aqui, ó. Que merda, velho. Aqui, cara. Deixa ele virar aqui. Esse viadinho. Aqui bem atrás dele, cara. Bem atrás dele. Deixa ele virar de novo. Isso. Pronto. Ó lá, foi. Agora sim. Caraca, perdendo tempo aqui à toa, mano. Deixa o guardinha virar pra lá. Vai, danado. Vira as costas. Vai, vira as costas, danadinho. Isso, garoto. Ó. Isso. Deixa ele virar as costas. Que aí eu passo aqui. Tô perdendo muito tempo aí, galera. Mas essa, essa missão, ela é tensa, cara. Você tem que ser devagarinho, sem esquentar a cabeça. Tem que ter paciência. Entendeu? Senão você não consegue, não. Opa. Opa. Tenho que entrar aqui. Onde o guarda tá. E agora? Nossa. Calma aí, calma aí. Ó, tem que acessar aquilo ali, cara. Como eu vou fazer, cara? Ah, consegui. Aí sim, hein. Consegui. Deixa eu... Ajeitar aqui as tretas aqui. Será? É aqui. Isso. Isso. E agora? Aqui. Isso. Foi? Ah. Conseguimos, galera. Sei o que nem o cão. Mas faz dele um alvo fácil. Ele tá aqui em algum lugar. A gente tem que encontrar o sobrevivente aqui, cara. Mudança de planos. Nossa transferência de prisão foi um fracasso. Tem que hackear as câmeras agora. E o que a gente faz? O que for preciso pra fazê-lo falar. Agora mesmo. Cara, como é que eu vou encontrar esse sobrevivente aqui, velho? Alô? Sobrevivente, encontrei. Como faço pra te tirar do telhado? Cala essa merda de boca. Droga, melhor alcançar ele logo antes que o mapem Ah, agora a gente tem que ir lá, véi Merda, porão, eles estão no porão E agora? Ah, que merda, tinha que esperar Dei mole, véi Vou cortar o load aí, galera Que é chato esse load, hein Bem, galera, acho que voltando aqui, né A gente, eu fui detectado, né Só que eu fui detectado lá no canto lá Né, e como voltou O load aí, voltou pra cá Mas já, agora a gente tem que localizar O sobrevivente lá no estágio Então, vamos ter que hackear aquele Elevador lá que eu tinha hackeado antes E fui detectado, agora vamos esperar O segurança aqui Opa Ó, tem um segurança ali Ó, nossa Botou o carecão pra cá Agora, agora ferrou Agora tenho que esperar ele virar as costas lá Que eu não esperei Dei mole Ah, agora sim Agora esperar o carequinha aqui Esperar o carequinha aqui, né Ó, de novo Ah, o carequinha, agora vamos esperar lá O outro sair Bora, meu amigo Sai, bora, bora Vira as costas, amigo Caraca, vai, mano Vai Isso Ah, meu Deus do céu Que jogabilidade ruim, cara Caraca, velho Nossa, mano Se você não ter paciência, mano Aqui Bem, a gente tem que achar alguma parada aqui O que esses dois portos que estão fazendo no estádio Fechando o negócio sem nos incluir Acha que não temos amigos poderosos? Eles também querem Bem, a gente tem que ir lá agora Então, como a gente vai passar aqui, não sei Nossa, velho Caraca, eu me enrolo todo, cara Por aqui, será? Nossa, velho Tem que matar os policiais, é isso? Cara, que tenso, velho Derrote os guardas É isso mesmo Caraca, tem que matar os guardas aqui, velho Caraca, mano Deixa ele botar a cara aqui Peguei um Peguei o outro Não dá mole pra esses guardas aqui, não, hein Opa Peguei um, hein Opa, peguei o outro Outro Opa Peguei geral Ah, falta um Olha ele lá Ah, peguei geral Agora sim Nossa, mano, cara Boladão Cara, tem que sair daqui Sai, sai, corre Corre, filhão Corre, corre Tem que acertar aquele cara lá Naquele negocinho vermelho Agora vamos correr Vamos correr Vamos dar a volta aqui Ih, vou esperar ele aqui Vem, vem, seu safado Vem, deixa ele passar aqui Pra não foder ele Ah, não Opa Corre, corre, corre Isso Vem, vem, filho da mãe Caraca, que cara Trabalhou Ah, se ele viesse pra cá Ah, vou pra cá Sai, cara O jogabil... Ai, mano Na moral Não vou morrer aqui Pra esse cara, não Cara, vou morrer aqui Pra esse cara, não Cara, meteu o pé aqui Correr Matar esse filho da puta Agora Caraca, que merda Tá foda Não tô errando Tô acertando Mas Tá sendo suficiente Tem que acertar No pontinho vermelho Certo Isso, garoto Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ele tem que derrotar Esse guarda aqui Tá tenso Cara, que merda Tá foda Pegar ele Como eu vou pegar Esse cara, mano Como eu vou pegar Esse cara Caralho Que merda Que merda, véi Caraca Tá Tá tenso, mano Será que é esse mesmo Tem que atirar Naquele vermelhinho Tá tenso, véi Ai, pega Pega Ah, até que enfim Consegui Filho da mãe Caraca Consegui, mano Ai, tem uns guarda aqui E agora Tem que matar os guarda Ali também Tem que pegar eles Um por um Errou, mano Errou 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 Bota a cara Isso Vai matar aqui não Caralho Peguei, peguei 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 Agora eu vou Meter o pé daqui Né Ah, tô conseguindo Passar Tô conseguindo Passar Já, deixa eu abrir Aqui Essa aqui foi Tensa Socorro Alguém Relaxa Você entrou Como você entrou Sabe É muito simples Essas prisões de segurança De alta tecnologia Acabam sendo bem fáceis Já nos conhecemos Já nos conhecemos Não Eu nunca te vi É, eu acho que não Você vai ser mantido Por Sessenta dias Saia em frente Se tiver bom comportamento O que está escrito Sessenta anos O que você está fazendo, cara Estou te mostrando Um futuro alternativo Você sabe Se você tiver vontade De compartilhar suas histórias Ou Fazer um trato Com os policiais Estamos entendidos Bem, vamos ter que meter o pé aqui Isso mesmo A saída da prisão Tem que colocar Colocar aqui a roupa, né Vamos ver se a gente conseguiu fugir Bem, vamos achar a saída aqui Cara, onde é que é a saída aqui, mano Agora complicou Acho que a saída é aqui Calma aí Nossa, velho Como eu vou abrir aqui, cara Fuja dos policiais Câmera Deixa eu ver se tem alguma Deixa eu ver se tem alguma treta aqui Não Cara Como é que eu vou conseguir sair daqui, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Fuja dos policiais Ah, tem que entrar aqui, cara Que burro Mano Que isso, galera Tenso isso Nossa Você fica Deixa eu ver aqui se tem alguma Aqui Abrimos ali Tão fácil Tão fácil Agora Agora a gente tem que fugir dos policiais Vamos fugir dos policiais agora Não vai ser uma missão fácil, né Nossa, olha só quantos policiais tem aqui Nossa senhora Mano Caralho, muito tenso isso, cara Os policiais aqui na minha cola, velho Caraca, e agora? Vamos, vamos Vamos subir aqui Vup Isso, garoto Vamos deixar esses otários pra lá, hein Acho que eu fugi deles, hein Acho que eu consegui, hein, galera Acho que eu consegui, hein Consegui enganar esses otários, hein Acho que eu consegui, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, belezinha Bora lá, bora lá Droga, o suspeito sumiu Vamos circular um BO O plano até que funcionou Nossa, mano Vamos ouvir aí a A conversa aí Eu quero o responsável Damien se gabou sobre o segundo hacker Alguém mais dentro do Merlot Preciso descobrir o que o Damien sabe E até que enfim, galera Missão cumprida aí, galera Tomei um sufoco, né Pra passar essa missão Muito tensa ela, galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficar por aqui Se vocês gostaram Dê Larga o like aí Compartilha aí nas redes sociais, beleza Pra ajudar o canal E é isso aí, galera Vou ficar por aqui Um abraço a todos E fui Bom, eu não te matei Nós costumávamos nos dar bem Eu te ensinei tanta coisa Olha só você O hacker dos grandes agora E você no noticiário O vigilante Você mencionou um segundo hacker No trabalho do Merlot Mas já sabíamos que havia outro hacker Você encontrou algo novo Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico Me fala E aí vou considerar se encontrar Ah, não Minha informação, minhas regras Além do mais Precisamos conversar pela última vez Estou tão animado ainda Vem logo Tchau 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 Tchau